É dia de vídeo no Rancho do Chapéu? Oba! Qual o tema de hoje, amor? Hoje a gente vai falar sobre tratamento de madeira, o eucalipto. O que a gente vai arrumar com esse monte de eucalipto não tratado que a gente vai construir nosso gazebo barra rancho aqui no Rancho do Chapéu? Vocês sugeriram várias opções para a gente tratar esse eucalipto de uma maneira não industrial, né? Porque normalmente quando a gente compra o eucalipto tratado, ele vem tratado industrialmente. Tem vários químicos ali. Essa química, esse produto que eles utilizam, trata o eucalipto por dentro ali, dentro dele todo. A gente não vai fazer isso porque a gente já comprou a árvore. Como que a gente vai resolver esse pepino? É óleo queimado? A gente vai adicionar alguma coisa? Quantas camadas a gente vai passar? É isso que a gente vai ficar falando no vídeo de hoje. Bora para mais um vídeo, amor? Bora! Noivo de hoje, vamos lá! Fala para mais um vídeo da minha vida, fala para a gente o que a gente vai arrumar ali, ó! Então, vamos conversar um pouco sobre formas de tratar eucalipto, né? Daqui a pouco a gente vai lá botar a mão na massa com o óleo queimado que eu trouxe. Eu sempre troco o óleo da minha moto em casa, né? Então eu vou juntando esse óleo e aí eu trouxe o óleo queimado que sobra da moto, né? O resíduo da moto e não é tão forte esse óleo, não é tão queimado, porque eu sempre troquei no tempo certo, né? Mas se você quiser colocar um óleo para a madeira ficar mais preta, aí tem outras formas que a gente já vai conversar agora no vídeo. Olha o dia como é que está aqui hoje. As plantinhas estão indo bem, vocês que adoram saber. Nosso maracujá segue lindo e sem frutas. O pau-brasil está crescendo super rápido. Ele deu uma esticada ali. Incrível, sério, ó! Cheio de folhinhas novas. Olha aqui, coisa mais linda! Os passarinhos estão fazendo o ninho ali no mini barraquinho. Lembram desse vídeo? As mudinhas seguem aqui saudáveis. Estão crescendo e logo, logo a gente vai plantar elas no chão. Temos planos para essas mudinhas ali, amor? Eu não fiz plano, não. Eu fiz. Parte dessas mudinhas que estão aqui, ó. Essas desse vaso, por exemplo, foi a Marli que deu o cheiro do Jack. Beijo, Marli! Ela está sempre assistindo os vídeos aqui no canal. A gente vai fazer, tipo, um paisagismo, assim. Uma composição bem legal do gazebo até o barraquinho. E a gente estava com a ideia, a princípio, de fazer o gazebo aqui, ó. No lugar da barraca. Mas eu falei com o Jack o seguinte. Que a vista não vai ficar tão legal. Vou mostrar para vocês por quê. Estou aqui na direção, mais ou menos, do alinhamento do limite do nosso terreno. O limite do nosso terreno é lá embaixo, assim. Essa é a parte de baixo, onde vai ser nosso lazer, assim. Lá atrás do barraquinho, lá no final, aquele açude não é nosso. Essas bananeiras não são nossas. Atrás do barraquinho, lá para o final, vai ser onde vai ter a piscina natural e um grande gramado. E aí vai vir o barraquinho e a gente decidiu manter o barraquinho. Sim, vocês nos convenceram. E aqui onde está a barraca é onde a gente faria o gazebo barra rancho. Só que, se a gente fizer ele aqui, a gente vai ter a vista para o barraquinho. Para a lateral do barraquinho, né? E a gente não quer essa vista, né amor? Talvez até ficaria legal, né? Mas a gente ia perder o ângulo de visão da parte do lazer ali embaixo, do gramado que vai ser. E da piscina natural. Da piscina natural. E aí vamos supor que a gente vem com amigos, com crianças, e aí eles querem ficar de olho nas crianças. Aí deixa a criança brincar ali embaixo, se divertir, correr, cair, levantar, se ralar. E aqui não vai ter visão. Não tem visão da criança. Você não vê a criança, não vê o catarrento. Não, a gente pretende mudar esse gazebo de lugar para a gente poder ter um pouco mais de conforto. Tipo, eu posso sentar no meu gazebo aqui, tomar um negocinho, bater um papo com os amigos. E ficar de olho nas crianças brincando lá embaixo depois, né? E não ficar sentado aqui no gazebo. E cadê meu filho? Cadê seu filho? Cadê fulano? Tá lá na água, tá onde, entende? E aí, da onde que você consegue ver? Do topo ali, um pouco mais para cima. A gente tem uma visão legal. Então bora para lá, rapidinho. Acelera esse vídeo. Então daqui, a gente tem uma vista super legal para a piscina e etc. Essa cana aí, ó, pode deixar que a gente vai cortar e vai fazer um baita de um caldo de cana. Não tem problema não que ela vai sair da frente. O nosso gazebo barra rancho vai ficar mais ou menos aqui, ó, com essa vista. Tá vendo? Para a piscina e tudo mais. Tá, Natália, mas aí você analisou só a vista? É só isso que interessa para tomar uma decisão dessa? Não. Topografia do terreno, insolação, posição do telhado, queda do telhado para que lado que vai ser. Tudo já está pensado para que funcione para um gazebo. E também de acordo com as nossas necessidades. Porque, gente, por mais que pareça, essas coisas na arquitetura não têm regra. Existem cálculos que são feitos. Por exemplo, quando você vai fazer uma captação de água da chuva, você calcula. Então tem regra. Tem algumas questões que, obviamente, quando você compara uma planta e outra planta, você vê que uma planta não está funcional. Não está com questões técnicas adequadas, por exemplo, para a ventilação natural e tudo mais. Agora, tem outras questões que precisam ser personalizadas. Que vai da necessidade de cada família, de cada casa. A nossa necessidade é ter esse espaço amplo, bem ventilado, sombreado. Porque falta área de sombra aqui, né amor? E aí, para decidir onde ficaria esse gazebo, uma das coisas foi isso que a gente acabou de falar. De preocupação com a visual, né? Para poder ter as crianças soltas à vontade. Não só nossos futuros catarrentos, como também dos nossos amigos, familiares e tal. A outra coisa que a gente analisa é a topografia do terreno. E aqui, onde o Jack está ali, é mais plano. Tem uma área mais plana. Então, atrás dele tem um monte de mato. Está super tranquilo de fazer ali. Porque segue essa mesma topografia mais planinha, sim. Então, vai dar certo com relação à topografia, assim como daria naquele outro lugar que a gente vai fazer. Vamos falar desses eucaliptos, então? Que é o que interessa? Essas toras, gente, estão aqui secando já há alguns dias. A gente vai até virar elas, né amor? Porque já está na hora de trocar o lado, para elas não empenarem ali, ó. Como que a gente vai tratar esse material, né? Ele não veio tratado. Isso é uma madeira natural. A gente descascou. E olha como... Gente, eu fiquei impressionada. Olha como isso é retinho. Está vendo? É tão bonito isso. Olha que presente da natureza, né? Ter algo desse tipo. E o legal foi que o lugar que a gente tirou essas toras é um sítio onde eles não queriam o eucalipto perto da parte de água, né? Porque o eucalipto suga muita água. Então, a gente acabou trazendo um benefício para esse local de onde o eucalipto foi retirado. E teve um benefício para a gente também. Vamos lá. Vamos falar dessas rachaduras aqui, ó. Que vocês já devem ter percebido. Esse eucalipto está secando. E quando ele seca, ele racha, como está acontecendo aqui. É parte do processo de desidratação dessa madeira. Ela está rachando e desidratando, né? Ao mesmo tempo. O que a gente precisa fazer? Tratar esse material com óleo queimado. Nos comentários aqui do canal, vocês deixaram várias sugestões de como fazer isso. A gente vai falar aos pouquinhos, para vocês irem entendendo. Mas a gente vai utilizar o óleo queimado aqui puro. A gente não vai utilizar com gasolina, que foi algo que vocês sugeriram. Nem com tinta preta. Porque a gente quer a madeira o mais próximo possível do tom natural da madeira. A gente não quer preto, né? Mas também existe aí no mercado a tinta para celeiro, né amor? Que é uma ótima opção. Se você for fazer um curral, por exemplo. Às vezes você compra. E é uma tinta que ela é de reuso de materiais. Ela é uma opção legal, com um preço bastante interessante aí no mercado também. Só que o óleo queimado também é uma boa opção. E ele vocês conseguem gratuito, como vocês comentaram aqui. Impostos de gasolina e tudo mais. Todo mundo disse assim. Pega de máquina. Pega óleo queimado de máquina, né? De máquina grande. Porque o óleo da moto do Jack, ele troca no tempo certinho. Então ele não está tão velho. Ele não está tão usado. Por que a gente não vai utilizar o do diesel, amor? Por que a gente vai utilizar o óleo da sua moto? Normalmente, eu não sei o motivo. Mas o óleo lubrificante de motores a óleo diesel, né? Ele é mais escuro, é mais preto. E eu não sei te dizer o motivo não. Mas ele é bem escurão. E aí quando você passa nessas madeiras. A madeira absorve o óleo. Mas fica com uma tonalidade bem mais escura, né? Bem mais preta. E a gente, como a Natália falou, quer manter uma tonalidade um pouco mais clara. Eu sei que vai ficar um pouco escuro por conta do óleo. Mas a gente vai tentar manter uma tonalidade um pouco mais clara. Não tão preta. Poderia pintar de preto isso, né? Incluir a tinta, a óleo nessa mistura com óleo queimado. Mas não é a nossa intenção. Então a gente vai passar algumas demãos de óleo queimado nessa madeira aqui. E vai ser óleo queimado puro. A gente tem outras opções de mistura. Por exemplo, você quer pulverizar esse óleo. Nós vamos passar com um pincel. Mas se você for pulverizar esse óleo, você tem que diluir ele um pouco. E aí você pode utilizar a gasolina. Você pode colocar no pulverizador. E aí dá pra usar naquele pulverizador que tem a costal. Ou pulverizadorzinho de mão, aqueles pequenininhos também. E a gasolina serve então pra diluir esse componente. Ela, na verdade, nem atua tão fortemente como elemento pra tratar, né? Creio que não. O óleo já assume muito bem essa função. E será que isso vai evitar de rachar, amor? Acho que não. Mas vai atrapalhar um pouco a entrada de umidade e de insetos que comem madeira. Cupim, broca, né? Sei lá. A gente também tem que tomar um outro cuidado. Vamos virar a câmera pra eles verem. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esses buracos, assim, a gente precisa tratar. E como que a gente vai fazer isso? A gente pode pegar a serragem, o pó de serra, misturar com uma cola, né? Com uma cola de madeira. E preencher esse buraco. E aí deixar bem socado mesmo. O mais denso possível, né? Não deixar muito aerado, não. Essa mistura. Preencher bem aqui e socar bem. Pra depois a gente passar o óleo queimado por cima. Que outra coisa a gente vai estar resolvendo quando a gente passar o óleo queimado? Esse mofo. Vocês estão vendo aqui, ó, gente? Como que tá começando a mofar? O óleo queimado vai impedir que esse mofo se prolifere. Tome conta dessa madeira. Tirando a durabilidade dela. A gente já teve aqui alguns relatos de inscritos, né? De vocês mesmos aqui no canal. Falando que dura, que tá lá mais de 10 anos. Que tá lá, sei lá, acho que 15. Teve gente que falou 15 anos. Não lembro o tempo exato. Mas com certeza mais de 10 anos teve gente que comentou aqui. Isso eu me lembro bem. Com alguns cuidados a gente consegue proteger essa madeira pra fazer com que ela dure mais tempo. Na hora de enterrar isso, a gente precisa ter alguns cuidados. E a gente também vai mostrar esses cuidados pra vocês. Outra questão é não deixar isso pegar chuva, né? Não deixar exposto a chuva. A gente não deve utilizar a telha logo de cara, né? Mas no futuro a gente vai instalar assim uma telha e deixar um beiral. E aí isso deve durar mais tempo. Vamos botar a mão na massa? Tem mais coisa pra falar. Tem muitas dicas. Mas antes a gente já vai começar a botar a mão na massa. Ou no óleo. E começar a impermeabilizar essas madeiras logo, né? Teve sugestão, amor, aqui nos comentários. De passar sulfato de cobre. Por que a gente não vai passar hoje? Porque eu não achei pra comprar. Mas é bom, não é? É, ele é bom. Ele previne de micro-organismos, né? O óleo queimado também ajuda. As grandes empresas que tratam o eucalipto em autoclave, né? O nome. É um tanque enorme que eles colocam o eucalipto dentro. Deixam no vácuo, né? Eles retiram o ar de dentro. Não todo, mas puxam o ar de dentro. Fecham o registro. Fica o vácuo. Eles abrem outro registro que entra alguns componentes lá dentro desse tanque. Como estava em vácuo, quando entra esse componente lá dentro, ele entra dentro da madeira. Porque a madeira vai puxando o ar de fora. Porque foi extraído o ar de dentro dela, no vácuo. E quando abre esse registro novamente que entra esse produto lá dentro, o produto entra com mais facilidade dentro da madeira. E um dos produtos que é utilizado nesse sistema de autoclave é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, ele é vendido em que estado físico, assim? Ele é um pó? É. E aí você pode utilizar ele misturado no óleo queimado e aplicar. Porque aí ele vai entrando um pouco na madeira também com o tempo e ele vai protegendo. Ah, e ainda tem madeiras lá embaixo, tá vendo, gente? Lá no fundo. Essas são as principais, né? Porque são as que vão ficar no solo e vão ficar enterradas. As grandes aqui são seis. E o pé delas vai ficar enterrado. E a gente já vai aplicar no pé e vai aplicar em toda logo, né? Vão ser várias demãos. Uma já vai ser hoje. E a gente vai deixar esse óleo penetrando e secando pra próxima demão, semana que vem, ser aplicada. Você pode esquentar um pouco esse óleo pra ele penetrar um pouco melhor na madeira. Mas esse meu óleo aqui, ele tá bem líquido. Eu não tenho necessidade de aquecer, não. A não ser que você pegue um óleo de motor a diesel que tá muito concentrado, muito... Denso, né? Denso, é. Aí você dá uma esquentadinha nele e ele penetra bem na madeira. E a gente vai pintar com esse pincelzinho aí? É o que tem. Vamos ver que cor que tá esse óleo? Tô curiosa. Ó, vou deixar sujar a lateral aqui e tirar. Agora imagina isso na madeira ali, ó. Tá vendo? Aqui e a madeira por trás. Eu acho que ela não vai ficar escurona, vai ficar linda. Douradinhas, hein? Tomara que não fique assim lambuzado, né? Que esse óleo seque. Eu acho que seca, sim. Não vai ficar lambuzado, não. Eu tô adorando isso aqui. Ainda tem umas camadas pra gente passar. Deixa eu mostrar de pertinho como é que ficou. Ó, a gente lambuzou bem essas partes. E aí, deixa eu explicar pra vocês uma coisa que eu já sei que vocês vão perguntar. Natália, por que vocês não botaram um metalzinho aqui, né? E bateram uns pregos pra isso não rachar enquanto tá secando? A gente não botou porque a gente vai fazer os encaixes disso aqui em breve. É, apesar de eu ser arquiteta, né? Nunca executei uma construção de madeira. Eu acho que, assim, cada um no seu quadrado, né? Cada um estudou pra fazer uma coisa, né? Quem sabe executar, tá treinado tecnicamente pra executar. Quem planeja, planeja. Quem calcula a parte estrutural é o engenheiro. Eu, no caso, foco também em questão de custo, né? Reduzir o custo de execução dessa obra através do projeto arquitetônico. É isso aí, aí tem quem sabe executar. Quando une esses universos e eles dialogam entre si, quem é o maior beneficiado é quem vai utilizar aquele espaço depois, né? E aí, eu sou dessa linha, sabe, gente? Que esse diálogo precisa acontecer, né? Numa obra. Porque aí o resultado final é mais favorável pro cliente. Enquanto ele lava ali a nossa lambrequeira de óleo e tira o óleo debaixo da unha, né, amor? Olha o banquinho ali, gente, do vídeo passado, ó. Tá ali secando. E nos próximos vídeos vocês vão ver o restante da restauração dele. Ah, gente, um outro método aí de tá tratando o eucalipto é com aquele método japonês. Nesse método é utilizado o maçarico. Mas a gente não quis utilizar esse método, não. Pra gente era mais prático esse do óleo queimado, né? E optamos por ele. Mas caso vocês prefiram, tenha um maçarico, né? E fique algo funcional pra vocês, pode ser uma boa opção. Mas a gente optou por esse método aí. Eu gostei bastante da cor que a madeira tá ficando. Vocês viram que tá ficando o tom da madeira natural? A gente queria assim mesmo. Agora só tem que ver essa questão da quantidade de camadas que a gente vai utilizar. Se de fato vai funcionar em relação a ela não estragar rápido, né? Mas acho que sim, pelo que a gente estudou até o momento, a gente acha que vai super atender. Já tá superando as expectativas, porque foi tão barato, né, gente? Valeu tanto a pena pra gente construir algo que vai trazer tão mais conforto aqui, onde a gente não tem energia, não tem água encanada, não tem nada ainda. E a gente tá focado em construir o restante das coisas, né? Iniciar a construção do galpão, pedir energia e tudo mais. Falando em manter o foco, né? Nas coisas que vêm por aqui, nas construções, na escritura do terreno. É isso que a gente vai resolver lá na cidade de Campinho agora. A gente vai passar lá e verificar com o protocolo que a gente tá da nossa escritura, como que tá o andamento dela. E aí, quando a gente tiver com essa escritura na mão, aí sim a gente vai ter um vídeo aqui no canal contando cada detalhe sobre esse assunto pra vocês. Então a gente vai dizer quanto custou cada coisa, explicar sobre a avaliação do terreno, sobre os benefícios de ter um terreno escriturado, sobre os benefícios, inclusive, de ter um investimento tão alto, né? Em um terreno escriturado. Porque são muitos impostos a serem pagos. Sim, foi muito dinheiro envolvido. Pelo menos pra gente é muito dinheiro. Vai ser legal e vai agregar muito informação pra vocês que pretendem comprar um terreno quando a gente puder fazer esse vídeo completão aqui. Mas eu vou adiantar umas informações pra vocês. A gente tá indo lá na cidade, né amor? Verificar como é que tá a nossa escritura que já tá na última etapa. Então a gente já pagou todas as taxas e agora só falta pegar o papel mesmo. Só que eles têm um prazo. A gente vai lá verificar como é que tá o andamento disso. Esses dias o pessoal perguntou da composteira, né? A composteira, ela deu um pouquinho de mosquito, gente. Ou seja, ela ficou muito úmida. Eu preciso de matéria seca. Esse resto de capim aqui em cima, seco, ele não tá absorvendo a água. O bom é serragem. Pode serra, serragem. Porque ela absorve bem o líquido. Eu vou pegar um pouquinho de serragem, eu vou jogar aqui. Mas essa composteira, ela tá dando até bastante... Chorume, né? Bastante não. Tá dando uma quantidade legal. Tá dando uma quantidade bem boa, amor. Vamos ver aqui. Tem uns dois dedos de chorume lá. É. E esse material, esse tipo de resíduo aqui, ele não tá com mau cheiro, né? Ou seja, ele não tá podre. Tá com cheiro de terra. Eu acho que deu certo. Porque a última vez que a gente abriu isso aqui, saiu muito mosquito, você lembra? Uhum. E aí você pegou e botou mais mato seco ali, né, amor? Aí deu uma estabilizada. Agora tá com bem menos mosquito. Ele abriu agora, gente. Nesse fim de semana é a primeira vez que ele abriu ali. Aí eu vou jogar aqui pra ver se ela consegue absorver. Não precisa botar mais que isso? Não foi muito pouco? Consegue absorver um pouco a umidade. E aí esse chorume que tá aqui dentro aqui, a gente pega dez partes de água pra uma parte desse material. E aí a gente joga nas plantas pra regar com essa matéria. E isso serve de adubo. É um adubo muito bom. Esse resultado aqui da composteira é um adubo muito bom, esse chorume, né? Essa matéria aqui futuramente vai se tornar composto orgânico também. Só que demora um pouco mais, né? O que tá aqui dentro do primeiro balde. E o chorume aqui já tá pronto. É só diluir dez partes de água e regar um pouco a planta. A gente vai lá na cidade verificar como é que tá o andamento da escritura, né? A gente também vai passar no correio pra ver o que chegou do que vocês enviaram. Eu tava aqui conversando com o Jack. Poxa, será que a gente já não consegue fazer o ITR? E aí o Jack falou, Ah, Elmo, eu acho que a gente só vai conseguir fazer de fato quando tiver com a escritura. Pelo menos todos os outros a gente só consegue resolver com a escritura. E inclusive pedir energia, né? A gente vai precisar do nosso terreno já estar escriturado. Eles pedem umas comprovações quando é terreno escriturado. Por ser escriturado, talvez, assim, espero, a gente deva ter algumas facilidades em relação ao custo, né? Pra instalação dessa energia. Porque a gente vai ter que fazer a extensão de rede. A gente vai, então, seguir esse próximo passo. Quando eu falo, assim, em plano de ação, o que é que eu tô falando? Que a gente tem um caminho a ser percorrido, né? Do ponto A ao ponto B. O ponto B é nosso objetivo final de ter o nosso galpão construído com energia e internet pra gente poder fazer o casamento aqui. e morar aqui. Sabe uma ideia que eu tava tendo, inclusive, gente? E se esse barraquinho for meu escritório no futuro? O que vocês acham? Seria muito legal, né? Eu trabalho online. E aí as videoconferências aconteceriam e eu estaria aqui no barraquinho, ó. Eu pensei em pintar ele todo e arrumar como um escritório, sabe? Ficaria tão legal, né? A gente precisa, né, resolver essas questões. Então, qual o caminho a ser percorrido? Um, precisamos receber a escritura. Dois, solicitar ITR, CAR, CCIR. Próximo passo, iniciar uma fundação já com a captação de água. E aí o próximo passo, finalmente pedir energia. Entenderam? É isso, gente. Hora de se arrumar aqui pra partir pra cidade, resolver essas coisas. A gente vai contando essa saga pra vocês. Um pouquinho de cada, né? Um pouquinho de eucalipto, um pouquinho de gazebo, um pouquinho de restauração de banquinho, um pouquinho de planta, um pouquinho de captação de água, um pouquinho de escritura, um pouquinho de tudo. Um pouquinho de café? Um pouquinho de café. Bora arrumar as coisas aqui? Pronto, amor? Tudo arrumado? Só falta uma coisa. Quem aí conhece as gerações mais recentes da Polaroid? Alguém conhece essa aqui, ó? É da Fujifilm. É a Instax Mini 8. Eu ganhei da minha amiga, a Chiarelli. Eu chamo ela, mas é a Isabela Chiarelli. Beijo, amiga. Eu tenho que botar o filme nela, né? Na hora de colocar o filme, então, ó, eu sigo essa indicaçãozinha colorida aqui, que vai aparecer, inclusive, aqui, ó, nessa lupa, tá vendo? Aí é só encaixar o filme novo e aí eu não posso botar o dedão ali nas marcações. Então eu, ó... Encaixo. Fechei certinho. Deu que tá sem. Primeira foto que eu tirar, eu não sei se já vai tirar. Qualquer coisa a gente aperta duas vezes. Vão lá tirar essa foto? Êêêê! Olha como fica logo quando sai. Aí ela começa a aparecer, ou pelo menos é pra começar. Ó, ela começando a aparecer. Ela vai ficando cada vez mais nítida conforme o tempo vai passando, assim. Só vê de longe, amor. Com o braço de cada. Agora sim a gente pode fechar o barraquinho e ir embora. Gostaram do vídeo de hoje, gente? Deixa seu like aqui embaixo pra gente. Não esquece de se inscrever no canal, se você for novo. Seja muito bem-vindo. Eu já tô igual um robô falando isso, né? Eu já posso melhorar. Acesse as playlists aqui do canal, assista todos os outros vídeos, se você só assistiu alguns. Você quer que a gente crie a função Seja Membro? A gente tá planejando isso, mas a gente quer oferecer diferenciais pros membros aqui do canal. Ah, gente, olha que bonitinho. Essa aqui foi nossa viagem, quando a gente fez um ano de aniversário, ó. De namoro. Foi em março de 2018. E a gente foi lá no sul. O Jack é do sul, né? Ele é gaúcho. E aí a gente aproveitou pra passar um fim de semana em Gramado. A gente passou 20 dias lá com a família dele. E um fim de semana a gente foi pra Gramado. E aí tem várias fotos aqui, ó. Essa aqui é a Isabela Chiarelli. Essa aqui tá aqui comigo, ó, na foto. E esse golden aqui da foto era de uma pessoa que tava lá no dia. E o cachorro só apareceu na foto mesmo. E tem várias outras fotos de viagens da época da faculdade, que a gente viaja muito na arquitetura, né? Porque isso faz parte de todo o estudo. Então tem encontros interestaduais. Essa é minha prima Manuela. Ó, Heréia Itaúnas, né? Encontro de arquitetura também. A Evelyn, que já veio aqui. Meu pufinho. Churrasco com a Evelyn. Tem um monte de coisa aqui, ó. Quando eu fui no mosteiro. E aqui quando eu conheci um professor da UFIS, que é de desenho. E ele é muito fera. Meus primos por par de pai. Por finho. Com o Jack aqui também. E eu gorda. Essa aqui foi no sul, né amor? E agora tem mais uma. Que é a de nós dois aqui, ó. Do nosso noivado. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente. Deixe aqui no comentário alguma dúvida. Alguma informação legal que você tenha pra passar pra gente. Obrigada por todo o carinho que vocês têm tido pela gente. Pelas mensagens maravilhosas. E há uma coisa legal de falar. Quando vocês quiserem compartilhar fotos, enviar fotos e quiserem que eu reposte. Vocês podem postar no Instagram de vocês e marcar no contextinho. Vocês escrevem arroba arquiteta Natalia Rios. E aí vai aparecer pra mim esse story que vocês botarem lá no Instagram de vocês. Quando aparecer pra mim, eu consigo repostar no meu story. E aí ao invés de vocês me enviarem no direct, eu vou conseguir repostar. Tá bom? Tem bastante gente que me envia foto lá por direct. E aí eu não consigo repostar porque não foi postado no story de vocês. Isso era uma coisa pra finalização do vídeo que eu tava tentando lembrar. Lembrei. Obrigada, gente. A gente se vê de novo então. Sábado meio-dia, né amor? Isso. Já desligou o painel do Genaro, amor? Já. Então tá bom. Tchau, obrigada, gente. Tchau.